muito bem tá ligado Caíque mudou, conseguiu mudar né Caíque agora consegui beleza o que é? não o que é um inseto tá parecendo um inseto o meu valor como mulher vai sofrer o bacto você vai ter em alguém muito bem não é que se não fornega como a plastic bag drifting through the wind wanting to start again do you ever feel feel so paper bin like a house apart tom blow from caving in do you ever feel already buried deep six feet on the screen but no one seems to hear a thing do you know that there's still a chance for you cause there's a spark for you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. oi 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 É isso aí. Tchau. 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 Boa tarde a todos, boa tarde galera. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. 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 Tchau. Tchau. Nós estamos aqui então com a nossa convidada, a palestrante Letícia Verbar. Letícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, esses aqui são os nossos jovens da turma 45. Estamos aqui também com o professor Alex, que faz parte da nossa equipe, o professor Renato. Estamos com a nossa coordenadora Elônia Zaneris, que está aqui Dá um tchauzinho, Elônia, que eu estou te vendo Estamos aqui com o nosso diretor financeiro, Pedro Sercorato também, que está pedindo a nossa palestra, tá? Então, pessoal, a Letícia ela é do Grupo Síntese e aceitou esse convite para fazer essa palestra para vocês e ela vai falar sobre autoresponsabilidade Eu não sei se a Helônia você quer falar alguma coisa, Elô? Vou falar alguma coisa antes Oi, boa tarde a todos Eu estou aqui no Projove e eu preciso usar máscara mas só vou tirar um pouquinho mas a gente está tomando as medidas necessárias por conta do Covid e isso faz com que cada um tenha que estar em lugares diferentes gostoso, se a gente pudesse estar ao vivo, né Letícia? É prazer te conhecer Prazer, Elônia Obrigada pela sua disponibilidade eu acho que cada pessoa que vem aqui só engrandece só enriquece o nosso trabalho então quero agradecer muito você e tenho certeza que vai ser uma tarde bem agradável pra todos nós Obrigada Imagina, eu que agradeço o convite muito obrigada eu estou muito feliz de estar aqui hoje Obrigada Os jovens que estão aqui hoje são das unidades de Sintana são da unidade de Barueri e Osasco tá? Então hoje nós abrimos aí essa live pra todas as unidades tá bom? Eu acho que Pirapora também foi convidado, né Elie? Cadê você? Pirapora também então estamos esperando também que a nossa colega psicóloga da nossa unidade tá por aqui, Elie? Deixa eu ver tá, eu vi a Elie por aí Eu sei tá Então agora eu vou passar a palavra pra você, Letícia Bom, muito boa tarde, primeiramente Tô muito feliz Vi que tem bastante gente Muito legal isso, né Acho que uma das coisas boas de se fazer alguns eventos online é que a gente pode reunir muitas pessoas, né E isso é muito legal Então estou muito feliz de estar aqui com vocês Gostaria de me apresentar, né Então, como a Adriane falou eu sou psicóloga, né Eu fundei a Síntese que é uma clínica que a gente tem aqui hoje no Polvilho, aqui em Cajamar, né A gente trabalha aqui A Síntese, ela é focada tanto na área organizacional quanto na área clínica mesmo da psicologia, né Então a gente trabalha com essas duas vertentes aí, né Eu tenho o MBA, especialização em gestão de pessoas em liderança e coaching Também já trabalhei na área organizacional nessa área de carreira e tudo mais Atualmente, a gente trabalha bastante pelo Instagram Então eu estou com um e-book agora do Manual Básico do Empoderamento Feminino, né Então a gente traz várias temáticas diferentes Eu também trabalho no programa Psicologia Explica que é na rede Top TV1 que é a TV local aqui que é online também, aqui de Cajamar, né Nós não estamos nesse momento trabalhando por causa da Covid, né Mas a gente sempre tem ali o nosso programa semanalzinho Então bem legal também E tem o podcast no Spotify também, né Então eu sou uma psicóloga bem diferente, assim, né Acho que isso vem da questão da arte, né Que eu também faço há muitos anos, né Tem mais de 10 anos aí que eu trabalho na área artística também Como atriz no Núcleo Cultural Nascem Que fica ali em Jundiaí Então essa sou eu, né Essa mistura, essa pessoa misturada, cheia de coisas Que hoje venho aqui dividir com vocês Um pouco do que eu sei Um pouco da minha experiência E um pouco aí desse conhecimento Que pode ajudar vocês A ter um autoconhecimento melhor também, né Então estou muito feliz de estar aqui Muito feliz pelo convite E vamos lá Estou bem animada Eu vou iniciar, então Posso, Adri? Posso iniciar já? Vou compartilhar a tela aqui, gente Fica a vontade, tá? Vocês já se preparem para rir das minhas peripécias tecnológicas Que a gente estava rindo aqui Estou compartilhando aqui com vocês Então vamos lá, né Vamos começar falando um pouquinho Sobre quem nós queremos ser no futuro, né E aí a gente sempre fala isso, né Quem eu quero ser? Qual que é a minha profissão, né E geralmente na nossa sociedade A gente associa muito a nossa profissão A quem nós seremos, né E na verdade nós estamos em profissões, né E é muito louco pensar isso, né Porque a gente traz esse conceito De quem eu quero ser Mas nós já somos A pergunta certa seria O que a gente quer fazer, né Como a gente quer trabalhar O que nós somos E como a gente pode, de repente Dividir quem nós somos Através do nosso trabalho, né Eu acho que essa seria Uma pergunta mais fácil De se responder aí, né Então quando a gente se pergunta Quem Que profissão a gente quer seguir É muito pesado a gente perguntar Quem a gente quer ser, né Eu acho que seria mais ideal A gente perguntar Qual profissão a gente quer ser A partir disso Ficaria mais saudável Para a gente, né E aí Toda vez que a gente pergunta Quem a gente quer ser E tudo mais A gente está focando isso No futuro, né Então O que eu vou fazer No futuro, né E quando a gente tem ali Os nossos 16 anos Para um pouco mais, né Que a gente fala Que é o período da adolescência A gente não tem uma perspectiva Muito grande de futuro Assim como a gente não tem Uma perspectiva muito grande De passado Então é um momento Muito interessante da nossa vida Que o passado Parece que foi longe demais E o futuro parece Que também está muito longe, né E aí a gente fica Naquela coisa do tipo assim Nossa, quando eu era criança E aí você vai ver Faz uns 5 anos Que você era criança, né Mas parece que faz muito mais E aí quando a gente Pensa em futuro A gente fala Quando eu for adulto E aí também parece Que está muito longe Mas na verdade Daqui uns 5 anos Vocês já são adultos, né Hoje a adolescência, tá Pessoal, está se estendendo Aí até os 24 anos Então podem ficar tranquilos Que vocês vão ser adolescentes Por um bom tempo ainda, né E aí quando a gente Pensa em futuro E parece que ele está Muito distante A gente acaba Não se perguntando Muito sobre ele Ou o que ele precisa Ou qual que é a nossa prioridade Para o futuro, né Parece que a gente Nem vai estar no futuro, né E aí quando a gente vê A gente está no futuro E aí a gente precisa se perguntar Se nós estaremos vivos no futuro Esperamos que sim, né Mas eu digo nós Quanto humanidade Será que os homens humanos Estarão vivos no futuro? A gente está vendo aí Atualmente Uma série de cenários Que nos colocam em dúvida, né Sobre os nossos futuros Se ele vai ser super longo Como é que vai ser Então Já tem algumas pesquisas Que estimam, por exemplo, né Que para a gente sobreviver Sobreviver futuramente, né As emissões humanas De dióxido de carbono Tem que cair 45% até 2030 Até daqui a 9 anos E zerar até 2050 A gente precisa de uma ajuda aqui, galera Né E isso só será possível Com a mudança no estilo de vida das pessoas E o desenvolvimento de tecnologias Capazes de remover o CO2 da atmosfera Então vejam, né A gente precisaria, então De profissionais Que trabalham na ciência, principalmente Que trabalham na parte de biologia Que trabalham na parte de Engenharia de meio ambiente E que trabalham aí Com, portanto, pesquisas Nessas áreas, né E aí a gente precisa ressaltar Que valorizar a ciência Porque nós estamos criando coisas Que ainda não precisávamos ter E agora já começamos a precisar a ter Então é importante Que se você gosta da parte científica E se identifica com ela, né É legal a gente começar A adentrar esses meios Aqui nessa parte ambiental Hoje também A gente tem a profissão De engenharia de alimentos Que entra muito aqui, né Então a gente tem visto Que as emissões de CO2 São também por causa da carne, né Do consumo de carne E a gente já vê algumas Marcas famosas aí, né Trabalhando com a engenharia de alimentos Para a gente comer outras coisas Que tem ali textura Sabor, né Que remete à carne Então olha que profissão legal, né Bem diferente também E aí a gente também vai precisar Para sobreviver Pensar em alternativas Para a nossa saúde mental Né Que eu acho que agora ficou bem claro Durante essa pandemia O quanto a saúde mental da gente É importante, né Também é importante, né Então Ano passado A depressão se tornou A doença mais incapacitante do mundo A gente já vê pessoas Com afastamento de trabalho Por causa de depressão, né A gente vê Que a gente está vivendo agora Principalmente Em uma era de muitos questionamentos, né De quem eu sou Do que vale a pena Então Também a questão de isolamento, né Quem ali está um pouco mais isolado E tudo mais O medo A ansiedade Então a gente tem visto O quanto que a saúde mental É importante O quanto trabalhar esse aspecto É importante, né A minha profissão mesmo Posso falar A psicologia cresceu muito De uns anos para cá, assim, né A gente viu E isso é muito bom A normalização da psicoterapia, né Que antes era visto como algo Excepcional, assim E agora as pessoas já estão tendo Uma visão preventiva De sua saúde mental, né Não, vou fazer terapia Porque me ajuda Me dá autoconhecimento Para que eu não fique mal, né Então a gente já conseguiu trazer Aliás Estamos trazendo, né Para a parte de saúde mental Essa visão mais preventiva Então a gente vai precisar Também de cientistas, né E vocês vão ver Que os cientistas estão Em todos os lugares, né Então nós vamos precisar De cientistas Porque nós vamos precisar De neurologistas Nós vamos precisar De psicólogos E nós vamos precisar De psiquiatras E pessoas que trabalham Nessas áreas afins, né Então a gente tem visto Uma evolução bem grande Principalmente na psiquiatria, né Os remédios psiquiátricos aí Mais tecnológicos, né Com poucos efeitos colaterais Então a gente já está tendo Esse avanço Mas visto que a depressão É praticamente uma doença aí Que se espalha muito rápido A gente vai precisar De mais pessoas Com conhecimento científico E principalmente Mais pesquisas, né Nessas áreas E aí a gente vai entrar Na parte mais social, né Então a gente vai perceber Que o Brasil Ele está Ele está um país muito violento, né Então a cada sete horas Uma mulher é morta no Brasil Apenas por ser mulher Que a gente chama de feminicídio, né A cada dois minutos Uma mulher é agredida fisicamente Por dia são 180 estupros Registrados em média, né Muitos não são registrados Então a gente não está sendo Um país legal para mulheres hoje A gente está em quinto lugar Aí no ranking mundial de feminicídio Que é bem assustador, né Na verdade Cresce 30% O número de denúncias Por racismo no Brasil, né Só um adendo aqui, né A questão do feminicídio E das questões da mulher, né A gente viu uma piora gigantesca Na pandemia agora Por conta de isolamento social, né E tudo mais Então é uma adversidade aí Que a gente tem que enfrentar Bem forte também, né Então cresceu 30% O número de denúncias Por racismo no Brasil O Brasil registra Uma morte por homofobia A cada 16 horas O Brasil abriga A quarta maior população Prisional do mundo E o Brasil lidera Pelo quinto ano consecutivo O ranking de país Que mais mata Pessoas transexuais, né Então Olha só Como é que estamos aqui O que esses dados mostram, né Caramba Trouxemos uma psicóloga Para motivar a gente Estamos tristes agora, né Mas o que esses dados mostram, né Eles mostram o quanto A gente está precisando De um investimento Na parte social Na parte de educação, né As pessoas Elas estão intolerantes Na nossa sociedade E isso vem De nós não experienciarmos convívio, né Isso vem da gente Não ter empatia, né Então Para a gente mudar Esse cenário A gente primeiro Precisa da ciência Porque a gente precisa Fazer alguns trabalhos Relacionados aos campos De pesquisas sociais De por que estamos agindo E como estamos agindo Olha um exemplo bom aí, né Quando a gente fala, por exemplo De masculinidade tóxica Do quanto o machismo, por exemplo Ele está enraizado na nossa sociedade O quanto ele faz mal Tanto para homens Quanto para mulheres, né Como as pessoas descobriram isso? Fazendo pesquisa Pesquisas sociais, né Então os antropólogos aí Os psicólogos O pessoal da sociologia, né Então são essas ciências Ciências humanas E aí por que eu estou Reforçando, né A questão das ciências humanas E da saúde, né Porque no Brasil A gente tem uma elitização De algumas profissões Quando a gente fala Em ciências humanas Isso não é bem visto Atualmente Pode falar Desculpa, gente É que eu não estou vendo vocês aqui Mas vocês podem me interromper, viu Alguém quer falar? Acho que não, Netinha Você pode seguir Acho que foi o Espirro Ah, então tá bom Saúde Tranquilo Gente, se vocês quiserem me interromper Podem fazer, tá Eu falo muito rápido Então também Se tiver alguma dúvida Pode parar a apresentação no meio E me perguntar Não tem problema nenhum, tá Então a gente hoje Tem uma desvalorização Das ciências humanas, né E da saúde também A gente tem visto, né Quando a gente, por exemplo Questiona vacinas e tudo mais Mas as ciências humanas Elas sempre são questionáveis Então quando a gente chega Com um estudo e fala Olha, psicologicamente As pessoas, né Ah, um exemplo recente É a cura gay, né Psicologicamente As pessoas não estão doentes, né Quando elas são homossexuais Ou do grupo LGBTQIA+, Elas são elas, né A gente que tá fazendo errado De patologizar isso De transformar isso em uma doença É preconceito nosso, né Anos e anos de estudo Em 94 Esses estudos foram aceitos Ninguém precisa de cura gay, né Mas As ciências humanas Elas são questionáveis Chega uma pessoa Que tem a opinião dela E acredita que essa opinião Sobressai aos estudos Das ciências humanas Então por isso que Quando eu tô falando Das ciências humanas Também aparece aqui A questão científica, né A questão de pesquisa Porque realmente É necessário E sim, existem cientistas Das ciências humanas, né E é legal até Pra gente respeitar Esses artigos sérios Nessas plataformas, tá Então nós vamos precisar De educadores, né Professores A gente precisa Urgente de arte Uma coisa que as pessoas Não falam muito Porque a arte e a cultura Não são muito valorizadas Financeiramente no nosso país Infelizmente, né Mas a arte e a cultura São formas de expressão De sentimentos Então quando a gente Não expressa os nossos sentimentos Ou quando a gente Não cria vínculos, né Às vezes você tá assistindo Uma novela E tem uma empatia gigante Gigante por um personagem Por uma personagem Você quer que ela se dê bem Você torce Você chora junto O que que é isso, né Isso é empatia A gente tá empatizando Com a história da personagem Olha como isso é importante A gente conseguir Empatizar com histórias Que não são nossas E que muitas vezes A gente não veria na vida real, né Então olha como é importante Por exemplo, o trabalho dos atores Diretores, cineastas, né A parte da dança A dança Tanto para homens Quanto para mulheres, tá Não vamos ter preconceitos aqui, né A dança é uma expressão de si É uma expressão corporal Do que se sente Muitas vezes você vai assistir Alguém dançando E você tem uma sensação Você tem um sentimento Sobre aquilo A pessoa que tá dançando O artista que tá dançando Tá tentando te mostrar Um sentimento também E aí dentro dessa junção A gente tem ali A nossa subjetividade Que é o que eu penso Que está acontecendo Que eu sinto Que está acontecendo No que não é dito Olha como é importante A gente ter essas sensações Sentimentos A música Pintura Enfim Todos os tipos de artes Que a gente venha a conhecer E também os esportes Muitas vezes Eu não sei como é Na escola de vocês Mas quando eu estudava A educação física Ela não era muito levada a sério Né A gente não levava muito a sério não E olha como é importante Porque dentro do esporte Que você vai entender Questões de grupo Questões de liderança Questões de comportamento grupal, né De agir como equipe Olha como é importante Então Ciências humanas E aí Eu não sei Né Se vocês viveram Muitos fins do mundo Eu que sou um pouquinho Mais velha Eu já ouvi falar Que várias vezes Que haveria um fim do mundo E eu sobrevivi em todos Estou muito feliz Por enquanto Né Não vou contar Muita vitória não Por enquanto Estou aqui Bem Conversando com vocês E aí A gente se pergunta Né Por que que sempre A gente está falando De um fim do mundo Por que que a gente Sempre Trata o mundo Assim E quem são Os culpados Pelo fim do mundo Ou então Por adiar O fim do mundo, né E aí Eu vou colocar aqui Para vocês Um vídeo agora Para a gente assistir Que vai trazer Um pouco Dessa visão Quem são os culpados Por tudo que a gente Está vivendo, né Vou colocar aqui Para vocês, tá Eu estou aonde Eu me coloco Você está Aonde Você se coloca Você está Aonde Você se coloca Talvez Uma das maiores Distrações Do ser humano Seja O jogo De acusações O ser humano Se distrai Acreditando Que o outro É o responsável Pela sua infelicidade Ele acredita Que o outro Responsável Pela incapacidade Dele de amar Pela incapacidade Dele De manifestar O poder Que lhe é inerente Que o outro Responsável Pela incapacidade Dele De manifestar A grandeza dele O indivíduo Que está reclamando É porque ele não Se acha responsável Ele acha que alguém É culpado Alguém deve fazer Alguma coisa E quando eu Me torno responsável Por alguma coisa Eu não tenho Por que reclamar Eu sou a pessoa Responsável Eu decido Autonomia É a pessoa Puxar para si A responsabilidade Nós sempre ficamos Esperando que alguém Faça alguma coisa Pela gente Que a empresa faça Que o estado faça Que o chefe faça Que o presidente Da república faça Que enfim Que as coisas melhorem Que a economia melhore Não fazemos a nossa Então a autorresponsabilidade Implica Em compreender Que estamos Aonde nos colocamos Eu estou aonde eu me coloco Você está aonde Você se coloca Você está aonde Você se coloca Qual é a minha realidade Quais são as minhas forças Quais são as minhas fraquezas Onde eu tenho que melhorar O que está faltando E também tem que ter Uma visão muito clara De onde eu quero chegar Ainda que possa mudar O tempo inteiro Nós estamos mudando O que acontece É que nós Por vezes Não escolhemos Em que direção A gente pode mudar A gente pode mudar Na direção melhor Eu estava indo para lá Mas eu pensei Melhor Eu quero fazer uma outra coisa Ser perfeito O que é impossível Desde que você tenha De preferência Vencido alguns ciclos E a gente também Não se fixa A nada Autoresponsabilidade É a certeza absoluta A crença Que você é o único Responsável Pela vida que tem levado Sendo assim Só você pode mudar Sua vida Você merece o que tem Não existe coincidência Você está vivendo A vida que você merece viver Você tem vivido A vida financeira Que você plantou Você tem vida A vida emocional Que você plantou Você tem a vida conjugal A vida familiar Que você vem plantando A questão é Eu tenho feito A plantação certa Eu tenho Me esmerado Em fazer as ações certas As atitudes certas As palavras certas Os sentimentos certos Os pensamentos adequados Porque eu sei Que eu estou colhendo As minhas palavras Os meus pensamentos E os meus sentimentos Por mais duro que seja Você tem a vida Que merece Por mais duro que seja Foi você que criou Sua vida As suas ações São plantações Suas palavras São plantações Seus pensamentos São plantações Seus sentimentos São plantações E hoje O que você está vivendo É o que você plantou No teu passado E se você quer viver Algo diferente Isso não depende da sua mãe Não depende do seu irmão Do seu chefe Do patrão Do presidente Isso depende de você E do que você vai plantar hoje Eu te convido A plantar algo novo Algo tremendo Porque se você plantar vitória Você vai começar a colher Pensamentos de vitória Sentimentos de vitória Se você planta abundância Em atos Palavras Ações Pensamentos Sentimentos Você vai começar a colher Essa abundância Lembre-se Você não está deriva no mundo Lembre-se Que você não está solto Dependente das circunstâncias Você é criador De criar a tua realidade E isso é livre-arbítrio Autoresponsabilidade É sinônimo de livre-arbítrio Exerça seu livre-arbítrio Tome o leme da sua vida Na sua mão Não entregue o leme da sua vida Na mão dos seus filhos Na mão do seu marido Da sua esposa Do chefe Da dificuldade financeira Das desculpas Das lamentações Das murmurações Joga a murmuração E a lamentação fora Pega no leme da tua vida E entende Que você está Aonde você conduziu a sua vida E se pergunta O que é que eu tenho que mudar Mas você precisa trilhar E só você pode trilhar esse caminho O caminho do seu sucesso Paga o preço Paga o preço Assume a responsabilidade E decide o teu futuro Seja autorresponsável E você vai ver que essa atitude Assumir a responsabilidade Pelo teu sucesso E reconhecer A responsabilidade Pelo teu fracasso Vai te fazer uma pessoa Completamente diferente Do que você está vendo ao redor Mude a tua vida E seja você O milagre Na vida dos outros Eu estou Aonde eu me coloco Você está Aonde você se coloca Você está Aonde você se coloca E aí galera Quero fazer umas ressalvas Que obviamente Hoje a gente está vivendo Um momento muito atípico Na humanidade E que obviamente Nós temos Fatores externos Muito intensos No momento Então Este vídeo Eu mesmo assim Escolhi passar ele Porque eu acho Que ele Ele não cai por terra Quando a gente Aqui Nós votamos Os nossos presidentes Nós Escolhemos Algumas coisas Nas nossas vidas E algumas A gente Infelizmente Não escolhe E tem que ali Batalhar mesmo Mas Mesmo assim Eu acredito E aí vocês me digam Também o que vocês acham Que ali 70% É com a gente A gente consegue fazer Um pacto ali E firmar as coisas Então Essa mensagem Da autorresponsabilidade Ela diz muito respeito Sobre dentro Das minhas possibilidades O que eu posso fazer Então Só para deixar claro Também essa parte Certo? E aí Uma pergunta É Quem nós somos Hoje Por que a gente tem Consciência De quem nós somos? Vocês Vocês se conhecem Então Quais são os pontos Fortes De vocês? Cliente Quais os principais Talentos Qualidades Virtudes O que geralmente acontece É que as pessoas Sabem falar Seus defeitos Mas os seus talentos Qualidades E virtudes Nem sempre O que você precisa Melhorar em você Com esses pontos E qualidades O que você Seria melhor Fazendo Então a gente Vê também Que existe Sempre um caminho De Nossa Preciso melhorar Nisso Para ser bom Nisso E tudo mais Mas e o que você Já é bom? Será que Não é mais fácil De repente Pegar o que você Já é bom E desenvolver Uma profissão Em cima disso? Né? Você ama Fazer alguma atividade? Tem alguma atividade Que te faz O coração vibrar? E aí Dentro dessa perspectiva Nós Temos que conhecer O nosso Mindset O que é o Mindset? Mindset É Uma ferramenta Uma pesquisa Desenvolvida Pela psicóloga Carol Dweck Que percebeu Que Algumas crianças Dentro do Comportamento Delas Dentro da sala De aula Tinham Uma diferença Substancial No desenvolvimento Delas No autodesenvolvimento Delas E que as crianças Que gostavam De desafios Que não tinha Vergonha De pedir ajuda Que não se importavam Em errar E tudo mais Tinha um melhor Desempenho Do que as crianças Que não gostavam De ser corrigidas Que ficavam Chateadas Se não conseguiam Fazer alguma tarefa Entre outras coisas Né? Ou se eram criticadas E tudo mais E aí Dentro dessa pesquisa É muito legal Tem um vídeo No YouTube Se vocês quiserem Depois Eu até posso Mandar pra Pra vocês Ela faz uma pesquisa Com as crianças E algumas crianças Estão montando Um quebra-cabeça Difícil E aí Dentro dessa pesquisa Ela reconhece Dois grupos De crianças O grupo de crianças Que pede ajuda Pra montar O quebra-cabeça Não desiste De montar E tudo mais E o grupo E o grupo E o grupo de crianças Que nega Por exemplo Que não conseguiu Montar Fala Não, eu consegui Montar Mas eu não trouxe Né? Ou Ah, eu consegui Mas ninguém viu Embaralhei de novo Né? Ou que choram Ficam triste Ali dentro Da atividade Elas têm Uns sentimentos Negativos Dentro da atividade E aí Ela percebeu Que Algumas pessoas Elas são voltadas Para o crescimento Então elas falam Assim Bom Eu ainda não sei Fazer isso Mas se eu aprender Eu vou conseguir fazer E aí depois Eu vou conseguir Fazer outra coisa E aí tudo bem E pra eu aprender Eu tenho que errar E tudo bem errar E pra eu aprender Eu preciso procurar Ajuda muitas vezes E tudo bem Procurar ajuda E tem Um outro grupo De pessoas Que tem Uma mentalidade Mais fixa Que são pessoas Que vão acreditar Que elas já nascem Boas em algumas coisas E em outras não E aí isso traz Um prejuízo emocional Pra essa pessoa Porque ela passa A acreditar Que ela não dá conta Que ela não vai aprender Que ela não tem capacidade Que ela não tem potencial Para aprender Alguma coisa nova E aí dentro Dessas emoções negativas Que a pessoa De mentalidade fixa Acaba tendo Acaba às vezes Mentindo Às vezes Escondendo alguns resultados Às vezes Sendo um pouco Mais agressiva Porque pra ela É muito doloroso Perceber ali Que não dá conta E aí que tá Como que a gente Teria então Que perceber A nossa mentalidade Então primeiro A gente teria que entender Será que eu tenho Essa mentalidade Mais fixa Será que eu tenho Medo de aprender coisas E depois descobrir Que não sou tão bom assim Será que De repente Eu não gosto De ser criticado Eu não gosto De por exemplo Ter um ponto De melhoria Eu não gosto Eu quero ser Bem perfeitão Porque se a gente Nascer Com uma mentalidade Acreditando que a gente Tem que nascer Perfeito Vai ser bem complicado Ao passo que Se você reconhece Que você tem Uma mentalidade Mais de crescimento Não Onde eu vou fazer Vou acontecer Isso pode te dar Mais poder Mais empoderamento Então a dica É A gente Reconhecer O nosso mindset E transformá-lo Em um mindset De crescimento Se ele não for O que é possível Acontecer Nesse reconhecimento É possível Que eu tenha Por exemplo Um mindset Mais fixo Em relação A relacionamentos E um mindset Mais De crescimento Em relação A vida amorosa Por exemplo Então relacionamentos Com os meus amigos Ali eu não tenho Muita paciência Mas no amor Eu sei que vai dar Tudo certo Né Ou então Eu tenho um mindset Mais fixo No trabalho Né E por aí vai Então a gente Precisa entender Que nós não somos Uma pessoa De um único mindset Que isso vai depender Da Do contexto Em que estamos Inseridos E inseridas Tá Por que que eu trouxe isso Né Porque eu acho importante A gente relembrar O quanto a gente Ainda tem poder E capacidade De energia Na idade De vocês Principalmente De adquirir Novos conhecimentos Sem tanto Sem tanto Ter medo Né Sem Sem tanto tabu Assim Muitas vezes a gente A gente acha Nessa idade Que a gente não é bom Em alguma coisa E a gente nunca vai ser E na verdade Só vai depender Mesmo De como eu vou Encarar esse desafio Né Eu vou encarar Com uma oportunidade Ou eu vou encarar Aqui Ficar tudo perdido E aí Pra gente Ai Saiu aqui gente Peraí O que que eu fiz Pra gente ter uma noção Do mindset Que a gente tem Oxi gente Tá saindo Eu trouxe aqui O O Peraí gente É Agora acho que Estabeleço Então a gente Eu trouxe aqui Pra vocês verem Quais são as características Da pessoa Com mindset fixo E quais são as características Da pessoa Com mindset de crescimento Pra que a gente Possa aí Comparar E ver Em qual dos dois A gente tá mais inserido E como a gente pode Fazer a nossa transformação Né Então a pessoa De mindset fixo Ela acredita que a inteligência Nasce com a pessoa Então se uma pessoa É boa em futebol É porque ela nasceu Boa em futebol Não é porque ela Treinou 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 E o mindset de crescimento Ele já acredita No desenvolvimento Né De certas inteligências E habilidades Então eu vou olhar E vai falar Ah essa pessoa Joga assim Cristiano Ronaldo Joga assim Porque ele treina Pra caramba Por exemplo Né Então a pessoa De mindset fixo Ela vai ter Dificuldade Em ver As suas próprias Limitações Por quê? Porque se eu acredito Que eu nasci E não tenho O que fazer Com o que eu nasci Do jeitinho Que eu sou Eu vou olhar Essas limitações Não como algo Que eu preciso melhorar Mas como um carimbo De fracasso Entende? Então a gente tem Mais dificuldade Se torna mais doloroso Perceber as próprias Limitações A pessoa de mindset De crescimento Ela fala Hum Não sou muito boa Aqui Mas eu vou aprender Vou aprender Pra melhorar Esse meu desempenho Aqui A pessoa de mindset fixo Evita desafios Por medo De se revelar Com alguns Defeitos Enquanto A pessoa de mindset De crescimento Adora desafios E encara Os seus erros Não como uma fraqueza Mas como uma oportunidade De aprendizado Tá? Mindset fixo Não crê Que o esforço Possa gerar mudanças Então são pessoas Que tem Pouca disponibilidade Para se dedicar E as pessoas Com mindset De crescimento Acreditam Que a dedicação Leva ao caminho Da excelência Leva a uma melhora Do que a gente Já está fazendo E Por último Não menos importante A pessoa de mindset fixo Encarra os problemas Sem esperança De resolvê-los Então a gente percebe Por exemplo Que pessoas Com mindset fixo Em algumas áreas Elas podem ter Uma propensão Um pouquinho maior Para deprimir Porque elas ali Perdem a esperança Facilmente Digamos assim Enquanto uma pessoa Com mindset De crescimento Enfrenta os problemas Acho que com entusiasmo Foi um exagero Aqui da arte Mas com esperança Enfrenta esses problemas Sabendo que uma hora Vai melhorar Vai dar tudo certo Então vejam Vejam onde vocês Estão dentro desse mindset Será que eu penso Por exemplo Que eu quero Sei lá Viver de arte E fico pensando Ah não Não existe Para viver de arte No Brasil Muito complicado E eu não sou tão bom Eu não sou tão bom Assim não Por exemplo Então vamos dar uma olhadinha Principalmente Dentro dessas questões De autorresponsabilidade É importante ter um mindset De crescimento Para a gente perceber Que Eu não nasci E por força do acaso Daquele nascimento ali E tudo mais Eu sou assim Você sempre assim E não tem o que fazer Não Então a autorresponsabilidade Associada ao mindset De crescimento Vai trazer para você O combustível Que você precisa Para a sua mudança De comportamento Se este comportamento Está ali Prejudicando O seu desenvolvimento Percebe? Então são coisinhas Que se casam ali Tá? Eu até estou com o livro Aqui Da Carol Depois Se vocês fizerem Mostra para vocês Cetinho É com Setting É configuração É Oi? É comigo? Desculpa gente Eu estou ouvindo Oi? Ele perguntou Se o mindset É uma configuração mental Ah sim Sim Vem do inglês Que significa Assim Teoricamente Significa realmente Mentalidade A tradução literal É mentalidade Então a gente poderia Dizer mentalidade Mas sim É o Sufixo e o prefixo De mente E ferramenta Certo? Mais alguém? Não? Tranquilo? Então vou seguir Muito bem Então nós já falamos De autorresponsabilidade Então o quanto Dentro da minha Realidade Eu consigo ali Responsabilizar Pelas minhas Próprias atitudes Pelos meus Méritos E deméritos E a gente já Falou um pouco Do quanto a gente Precisa Para ser Autorresponsável Desenvolver ali Uma mentalidade De crescimento E agora a gente Vai falar um pouco Sobre a autoestima Que já fecha Esse triângulo Da nossa palestra De hoje Certo? Autoestima O que é autoestima Para vocês? Queria conversar Um pouco agora Deixa eu ver Eu acho que é você Reconhecer As suas qualidades E o que você tem De bom em si Boa Boa Quem mais? Você se gostar Você se aceitar Do jeito que você é Sim Também Autoestima É uma ferramenta De autoconhecimento Onde você Sabe suas qualidades E seus defeitos Acima de tudo Você vai se priorizar Em determinadas situações Bem isso, Isabel Isso mesmo O que vocês acham? Vocês têm autoestima boa? Quem tem problema De autoestima? Eu Acho que toda adolescente Quem não tem? Melhor perguntar Tem Teus dias Eu não fico feio nunca Eu não tenho Autos Me abaixa Eu fico no No meio termo No meio termo Isso mesmo É que autoestima Às vezes a gente acha Que está ligado Só a aparência E não está, né? Influência em tudo E o Oscar Vai Para Perfeito Perfeito Exatamente Então, galera O que acontece? Quando a gente fala De autoestima Existem vários pontos Ali para a gente Abordar Não só O quanto a gente Se gosta Na verdade E quando a gente Fala disso Fica mais fácil A gente colocar Na terceira Na terceira pessoa Então, por exemplo Quando você estima Alguém Você estima Essa pessoa Com tudo que ela tem Para oferecer As coisas ruins As coisas boas Tudo Então, quando a gente Fala de autoestima Será que a gente Consegue se estimar Como a gente Estimaria um grande amigo? Não Não Nem a pau, né, gente? Vamos combinar? Não Então, vamos lá Eu vou explicar Um pouquinho Para vocês Uma das teorias Que eu mais gosto Da autoestima Porque eu acho Que ela é super fácil De entender E torna viável A gente entender Esse processo, né? Então, o que é Autoestima? Bom Autoestima É o ato De se querer bem Certo? Eu me estimo Eu me quero bem Perceba que não é o ato De amar a si mesmo Sobre todas as coisas Né? É um ato De se querer bem De se tratar bem De se propor Coisas boas Assim como a gente faz Com alguém que a gente Estima muito Né? Então, quando alguém Que a gente estima muito Tem defeitos Por exemplo Eu não chego e falo Oh, fulano Esse seu defeito Pelo amor de Deus De novo, hein? Vai ficar difícil Né? Não Eu vou lá E tento conversar Com essa pessoa De forma que Ela compreenda isso De uma forma muito leve Sem machucar E nem nada Então, a gente precisa Lembrar sempre que Autoestima é Se querer bem E querer bem Alguém É desejar o bem Dessa pessoa Será que a gente Deseja Nosso próprio bem? Ou será que a gente É muito autocrítico? Né? Eu tô vendo Ah, o bate-papo Tá rolando aqui, gente Não tava vendo Desculpa Ah, é Colocaram aqui Tu te tornas Eternamente responsável Por aquilo Cativa Dessas mesmo Pequeno príncipe Né? Então É isso Né? Então a gente Tem que se querer bem Já tá ótimo Tá bom? E aí Como é que a gente faz? Bom É Até agora Nossa autoestima Está sendo formada ainda No caso de vocês Né? Eu já não sou Mais adolescente Gostaria Gostaria Mas não sou mais, né? Mas No caso de vocês A autoestima Está terminando De ser consolidada Neste momento Olha que importante Saber disso agora Eu fui saber disso depois, hein? Vocês estão tendo Uma dica de hoje O que que acontece? Desde que a gente nasce Até o final Da nossa adolescência O nosso Auto querer bem Né? Esse ato De se querer bem Ele não Acontece espontaneamente Ele acontece Através de feedback Então Eu vou gostar De algo em mim Ou eu não vou gostar De algo em mim De acordo com o feedback De alguém Eu vou saber Por exemplo Que eu sou muito boa Na matemática Se o meu professor De matemática Falar Caramba Você é ótimo nisso Eu vou saber Que eu sou uma boa filha Se meus pais falarem Nossa Você é uma boa filha Né? Do contrário Eu não vou saber Ou então Eu vou achar Que eu sou ruim Em determinadas coisas Também Porque alguém disse E aí O probleminha disso É que os feedbacks Dessas pessoas Estão relacionados Coisas Crenças Coisas que elas acreditam Experiências Coisas que elas Já viveram Delas E isso pode ser Muito complicado Porque por exemplo Letícia aqui Que você fala Eu sempre fui Muito extrovertida Sempre fui muito extrovertida E a minha família Tímida Por exemplo Aí A galera da minha família Falava Nossa Letícia Você fala muito alto Nossa Você ri demais Nossa Mas pelo amor de Deus Dá uma segurada E aí Eles estavam falando isso De acordo com as crenças Experiências Deles Porque eles acreditam Que pessoas Mais quietinhas São mais agradáveis Eles experienciaram Pessoas Mais extrovertidas Que de repente Ali passou uma vergonha Né? Então Isso é dentro das experiências E crenças deles Não necessariamente Há algo de errado Com o meu jeito Extrovertido de ser Percebe? Só que Quando a gente Tá Desde que nasceu Até o fim Da adolescência A gente não consegue Separar isso A gente baseia Quem a gente é Pelo feedback Das pessoas Tem sim Né? Tem sim Mas aí Piora um pouquinho Por quê? Porque nós temos Cinco pilares De autoestima E eu já vou explicar Cada um pra vocês Mas o primeiro Primeira coisa Mais importante Que a gente tem Que entender É que essa autoestima Ela pode ser Negligenciada Tanto para mais Quanto para menos Então por exemplo Se eu sou uma criança Que monta muito bem Quebra-cabeça Por exemplo Peraí gente Já vou ver o bate-papo Só um minutinho Se eu sou uma criança Que monta muito bem Quebra-cabeça Por exemplo O dia Que meus pais Olharem para isso E falam assim Nossa Você monta muito bem Quebra-cabeça Você é muito inteligente Nossa Você é inteligente demais Nossa Você é maravilhosa Você é inteligente Você tem que QI QI alto Deve ser isso O que acontece O dia que eu não consigo Montar um quebra-cabeça Eu vou me sentir Péssima Vou falar Eu sou uma farsa Eu não sou boa nisso não Mentiram para mim Agora Se meus pais Toda vez que eu montasse Um quebra-cabeça Ressaltassem Por exemplo As minhas dificuldades Nossa Demorou muito Para montar esse quebra-cabeça Nossa Pelo amor de Deus Eu montaria esse quebra-cabeça Cinco minutos Nossa Você ainda não montou O quebra-cabeça Como eu me sentiria Eu me sentiria Uma pessoa Mais Lerdinha Mais devagar Ali Certo? Ah Passei demais Certo Muito bem Que bem E aí a gente tem Este probleminha A gente fica negligenciado Dessas duas formas E quais são As nossas autoestimas? Bom Elas são Corporais E aí entendam Corpo Não é só estética Corpo é cuidado Com a saúde Corpo é cuidado Com a alimentação Corpo é cuidado Com a hora de dormir Corpo é cuidado Com o tanto Que a gente fica No celular Por exemplo Né? Autoestima corporal Lembrando Né? Querer bem É querer bem O corpo Se você tem Uma autoestima Corporal Boa É porque você Quer bem O seu corpo Percebe? Não deveria ser Principalmente aí Para meninas Né? Que a gente sabe Que existe uma Pressão estética Social gigantesca Não deveria ser Sobre como O seu corpo é Deveria ser Em como você Quer bem Esse corpo Percebe? Lembrando que O corpo É uma ferramenta De vivência Né? Então quando a gente Fala de Por exemplo Beleza Estética Procedimentos Né? A gente está falando De algo social Algo socialmente Imposto Não uma verdade Absoluta A verdade absoluta É que a gente Tem um corpo Certo? Muito bem Então Para a gente saber Como está A nossa autoestima Corporal O quão bem A gente quer Este corpo A gente Precisa Pensar Com a nossa Cabecinha E não mais Com a cabeça Das outras Pessoas Este é O grande X da questão Da autoestima Porque ela é Alto Ela é sua Né? Então se eu falar Assim agora Ah bom Entendi Letícia Então a partir De hoje Eu acho que Minha autoestima Corporal É bem ruim Porque eu Por exemplo Eu gostaria Muito De sei lá Operar O meu nariz Então você está Errado já Aí Por que está Errado? Porque o nariz Padrão Foi estabelecido Socialmente Ele não foi Uma escolha sua Ele não foi Estabelecido Por você Portanto você está Aqui ó Feedback Percebe? Ah Le Eu não estou Estou feliz Com o meu corpo Porque Sei lá Estou muito Magro Feedback Então aqui Para a gente Ter uma noção De autoestima A gente tem Que primeiro Olhar para nós Mesmos E nós mesmas Sem as crenças E experiências De outras pessoas E sociedades Percebe? Como é mais difícil Do que se imagina Ficou claro Gente Fala para mim Se eu não estou Sendo muito abstrata Aqui Me dá um feedback Ficou Está ótimo Ficou claro Está ótimo Ficou bem claro Está ótimo Eu perguntei Valeu galera Se vocês tiverem dúvida Também vocês podem Me interrompendo Não tem problema não Aí a gente tem Autoestima cognitiva Então vamos lá A corporal É sobre Nossa saúde Do corpo A cognitiva Ela é sobre O quanto a gente Se sente Inteligente O quanto a gente Se sente Bem Com a nossa Inteligência Certo? Então Ah Eu sou de humanas Não sou de exatas Opa Mas quem disse Que uma pessoa Não pode ser de humanas E de exatas Ah Crenças e experiências Sociais Uhum Só para saber Né Afetiva O quanto eu sou capaz De dar e receber Afeto Isso é muito importante Porque Quando a gente Quer Bem A gente mesmo Muitas vezes a gente Pratica o nosso Autoafeto Que também é importante Né E a gente Vê que a gente A nível nacional Prestem atenção Nisso Que interessante A nível nacional A nossa autoestima Afetiva Está péssima Péssima Por que Por exemplo Se o Corinthians Ganha do Palmeiras Né Como é que a gente Faz Né Todo mundo Briga Né Tal Então o Brasil É todo Popularizado Direita Esquerda Corinthians Palmeiras Né E aí vai Como a gente Deveria agir Nesse sentido Bom A gente deveria Ter uma autoestima Afetiva Suficiente Para dizer assim Bom Isso que está aqui Não me serve Não quero Muito obrigada Mas não Bom Isso aqui Não me serve Vocês têm que morrer Por causa que não me serve isso Entende Né Então a gente Hoje vive Uma guerrinha Aqui Eu vou dar Um chute social Muito eu acredito Que a nossa autoestima Afetiva Seja assim Pelo modelo De família Que a gente tem Hoje Né Então hoje Vou dar uma Afinetadinha Tá Hoje o nosso Modelo familiar Hétero Normativo Né Os que são Héteros Eles são Com base em Geralmente Uma mãe Superprotetora E um pai Ausente Certo E aí a gente Vai ter que lembrar Que ó Negligenciados Para mais E para menos Letícia Essa é uma regra Todas as famílias São assim Não Não É um chute Profissional Aqui da Letícia Tá Não é uma regra Mas geralmente O que a gente vê Né Os pais Ausentes Eles não são Ausentes Só Muitas vezes Na vida dos filhos Né Mas também Quando eles estão Presentes Então às vezes Esses pais Chegam em casa Estão cansados E eles querem Dormir Né Assistir televisão Etc E aí como a carga Né Culturalmente Culturalmente Tá gente Não é 100% Das famílias Deixando claro A carga cultural Dos cuidados Dos filhos São Destinados Às mulheres Geralmente Né Então essas mulheres Elas fazem Mais do que podem E aí a gente vê A nível nacional Uma autoestima afetiva Prejudicada Certo De novo Não é regra Nenhuma É só uma provocação Pra gente pensar Sobre o assunto Tá Não tô dizendo Que é 100% assim Toda família é assim Que todo pai é ausente Não tô dizendo isso É só Um olhar aí Pra gente ter Um senso crítico Beleza São as minhas Crenças e experiências Aqui Muito que bem E aí nós vamos Para a autoestima Laboral Que é A nossa autoestima De trabalho Quanto eu me sinto Competente O quanto eu me sinto Competente De entregar aquele trabalho O quanto eu me sinto Competente De criar novos projetos E desenvolver Novos projetos O quanto eu me sinto Competente De iniciar Uma coisa minha De empreender De Sei lá Criar uma oficina De fazer um trabalho Voluntário Quanto eu me sinto Competente Certo E temos A autoestima Social Que vai ser relacionada Ao quanto a gente Sociabiliza bem Com os outros O quanto a gente é Extrovertido Talvez Digamos assim De uma forma Mais grosseira A autoestima Social No nosso país Ela é Famosa Então as pessoas Dizem por exemplo Nossa lá no Brasil Quando a gente vai Visitar o Brasil As pessoas são Muito simpáticas As pessoas são Muito solícitas Então Nacionalmente Nós somos reconhecidos Por nossa autoestima social Embora Não seja bem assim Mas Essa é a visão Que as pessoas Têm da gente Certo? Muito bem Dica da Letícia Peguem esses Cinco pilarzinhos aqui Dá um print Na tela de vocês Com esse slide Maravilhoso aqui Printa a telinha E se pergunte Onde você está Em cada um dos pilares Da sua autoestima Para você Se você perceber Que a sua resposta Depende De algo que você Já ouviu Ou viu Antes Repense Porque ainda É feedback Certo? Você topa um desafio? Tem que topar, hein, gente? Depois eu quero que vocês Vão lá no Instagram Falar para mim Se vocês conseguirem fazer E vamos lá Vamos exercitar Essa autoestima aí Que vocês vão conseguir Fazer sim Essa aqui É a chave Para a liberdade Tá? De verdade A liberdade Emocional É essa daqui Que vocês precisam Pegar Para vocês Né? Olha como Isso é importante A gente não viver Com crenças E experiências De outras pessoas Quando a gente faz isso A gente perde O nosso senso crítico Não é verdade? A gente perde A nossa capacidade De criticar Algo que não concorda Né? Então, por exemplo Se alguém Constantemente Fala, por exemplo Que eu não vou ser Boa em matemática Porque eu sou psicóloga E teoricamente Eu sou de humanos Se eu não tenho Senso crítico Para dizer Não É que eu não quero Talvez Mas se eu quiser Fazer uma faculdade De física Eu vou me dedicar E vou conseguir Se eu não tiver Esse senso crítico Se eu não tiver O senso crítico Para questionar Crenças E experiências De outras pessoas Nós não vamos fazer Por nós mesmos Né? Nós não vamos pensar Por nós mesmos Nós estaremos Reproduzindo Uma outra pessoa Olha que louco, né? Que é muito visto Isso na estética Se a gente falar Da autoestima corporal O que são As cirurgias plásticas Se não reproduzir Uma outra pessoa Em você Faz sentido? Galera Tem 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 Aqui no chat Acho que é A da Joyce A autoestima baixa Também envolve Não entendi A pergunta Eu acho que ela quer dizer Se a baixa De autoestima Também envolve O que as pessoas Falam de nós Né? Acho que é isso Ah, sim, sim Quando a gente Trabalha Nesse modelo De feedback Com certeza E aí Vejam só A gente A gente Tá na adolescência Ainda, né? Vocês ainda estão Na adolescência Então, nascimento Até o fim Da adolescência É normal, tá, gente? É normal que a gente Viva a base De feedback Porque a gente Ainda não sabe Como nós somos Né? A gente não viveu O suficiente Para isso Por isso que Não sei se vocês já perceberam Mas às vezes Algumas pessoas Com mais idade Elas já não estão muito Nem aí Para algumas coisas Sabe? Né? A gente fala, né? Que a mulher que se liberta Depois dos 40 Né? Não tem esses ditados Por quê? Porque você parou De viver o feedback Você tá vivendo O que você pensa Aqui Olha como é importante Então eu tô adiantando Esse desenvolvimento Aqui pra vocês Mas Não significa Que vocês estão Errados De viver feedback Hoje Né? Hoje Era esperado Realmente Que vocês Vivessem assim Mas eu estou Trazendo essa teoria Pra vocês No momento certinho Que é este momento Que vocês têm agora Hora de começar A se emancipar Né? Então quando a gente Tá perto Da maioridade Ou tá na maioridade O que isso significa? Né? Porque parece Que é só uma idade Parece que é só um dia Que vai passar E eu tô trazendo aqui E eu tô trazendo aqui a oportunidade De vocês terem uma maioridade Emocional Essa é a ideia Do negócio aqui Deixa eu ver Nós temos aqui Todos os primatas O mundo tá recebendo amor Opa E aí a gente tem que entender Que a gente tem A nossa responsabilidade social Com isso Então quando a gente Tem pessoas Que em determinados momentos Nunca viveu Amor Nunca teve essa experiência Então a gente Então a gente Tá dando errado Com sociedade Né? Então o que a gente Tem que fazer No caso É fazer o nosso papel Social Pra que todos nós Possamos Pelo menos E olha que bizarro Né? Uma frase que é um pouco bizarra Experienciar amor Né? Porque na verdade O amor é um direito De todos De todos Né? Mas é interessante também Alex Que assim A gente tem algumas emoções Básicas Né? O afeto É uma das nossas emoções Básicas São emoções básicas São emoções Que a gente Tem Que nasce com a gente Né? Que são São elas Né? Tristeza Raiva Afeto Medo Surpresa É Tristeza Raiva Afeto Medo Surpresa Tem mais uma Que eu não tô lembrando Alegria E alegria Né? Então são emoções Que elas nascem Com a gente Depois Quando a gente Começa a pensar Né? Então quando a criança Começa a ter um senso De pensamento Ela racionaliza Essa emoção Então ela vai Dar um nome Para isso Que ela sente E vai pensar A respeito Desse nome Daquilo que ela sente E aí a gente Passa a ter sentimentos Vou dar um exemplo Pra ficar mais claro Todo mundo Nasce Com potencial Para dar amor Com potencial De afeto Certo? Se eu estou Sofrendo por amor Sou uma criança Tô sofrendo por amor Minha mãe saiu Eu ainda Eu ainda sou amamentado Ela saiu Tô sofrendo por amor E aí eu estou E aí eu estou aprendendo A raciocinar E alguém diz pra mim Assim Não, que bobagem Para com isso Não precisa ficar com raiva Da sua mãe Opa O que vai fazer Na minha mente Eu vou pegar Aquela sensação De amor Que me trouxe Uma tristeza E eu vou achar Que amor Mais tristeza É raiva E olha aí O perigo disso Porque se eu ligo A amor e tristeza A raiva Quando eu me torno Um homem adulto Eu estou Ali Assim Com uma predisposição A ser uma pessoa Violenta Com uma ex-namorada Por exemplo Né Então Nós podemos Dar aquilo que temos Sim Mas nós temos Todos nós Que estamos aqui hoje Responsabilidade social Em proporcionar Para todas as pessoas Amor É nossa responsabilidade A gente não pode Passar em branco Em cima disso Dizer Ah nossa Olha Coitado Não aprendeu Fazer o que Não poxa A gente tem uma responsabilidade Com todas as pessoas Uma responsabilidade Coletiva Né Nosso chat aqui Agora está bombando Ai que delícia Adoro perguntas Quer responder mais uma Ou você quer seguir Não Vamos responder Legal Vamos lá A Fernanda Está perguntando Letícia A dependência emocional Está envolvida É envolvida E é causada Pela baixa autoestima A dependência emocional Ela é causada Ela é causada Também Pela autoestima Por quê? Também Mas tem outros Fatores A dependência emocional Inclusive Ela pode ser patológica Então ela pode ser realmente Uma doença Precisar de tratamento E tudo mais A gente tem Esse SID Mas a dependência emocional Ela pode ser Atribuída A autoestima Quando a pessoa Que está Se relacionando Então quando o dependente Vê naquela pessoa Aquele objeto de desejo Aquela pessoa É um feedback positivo Percebe? E aí quando a gente fala De relacionamento abusivo Principalmente A gente Lógico que Relacionamento abusivo É muito maior Do que o que eu vou dizer Porque claro É uma condição psicológica Tem todas as várias coisas Mas por exemplo Quando a gente fala De uma pessoa Com dependência emocional Que ela é propensa A ter um relacionamento abusivo Por quê? Porque quando O abusador O potencial abusador E muitas vezes Esse abusador Ele não é consciente De que ele é um abusador Ele começa A ficar com essa pessoa Ele está ali Interessado Em ficar com essa pessoa Ele está agindo ali Por Por uma vontade Por um desejo Então ele vai ser agradável Ele vai ser fofo Ele vai ser a melhor pessoa Ele vai ser a melhor companhia E isso inclui Elogios Isso inclui Nossa Como você é maravilhosa Nossa Como você é especial Como você é linda E aí A gente vai estar agindo Por feedback Percebe? Porque essa pessoa Que é vítima desse abusador Não tem compreensão De autoestima Ela está esperando Alguém Fazer com que ela Se sinta amada Ela está esperando Alguém Querer bem Essa pessoa Percebe? Então pode ser Um dos gatilhos Sim Para dependência emocional A baixa autoestima Legal Pessoal que está No YouTube Também Lá de Unidade de Barulhi Da unidade de Anzásco Se quiser mandar perguntas Também lá no chat Pode mandar Se você quer continuar E depois você responde Mais algumas Porque está bombando Está assim de pergunta Não Eu acho que eu já vou responder Porque é quase Que o encerramento Mesmo Daí a gente já faz Essa roda de conversa Acho que fica bem legal Tá bom Então tem mais uma aqui Agora é o contrário Você acha que A autoestima muito elevada Também prejudica? Gente A autoestima muito elevada Não existe Olha que interessante A gente estava falando De mindset Lembra? E aí a gente estava falando Que Dentro do mindset Quando você tem Um mindset fixo Você entra em negação Né? O que é a pessoa Com autoestima muito elevada? É a pessoa que sempre Foi negligenciada Para mais Né? Então ela sempre foi Muito elogiada Ou talvez até não Né? Ou sempre muito Escolachada também Coitada, né? Mas Geralmente Geralmente São pessoas que foram ali Colocadas nesse lugar Né? Então pessoas que foram Colocadas nesse lugar De super pessoas E aí quando elas percebem Que não são Porque nós somos Seres inteligentes A gente percebe Que a gente não é Né? Então se alguém chegar Para mim e falar assim Nossa Letícia Você é a rainha do logaritmo Eu sou inteligente Você vê que eu não sou Né? Eu posso até fazer bem Um logaritmo Mas eu não sou a rainha Do logaritmo, né? Então a gente é Muito inteligente Então a gente começa A ter a famosa Síndrome do impostor Acho que vocês já ouviram falar Porque está em alta Na internet aí Dos influencers, né? Então a gente tem medo De que descubram Que nós não somos Então a galera Da autoestima elevada Na verdade Não tem conhecimento De autoestima Porque é uma galera Que não se permite Ser questionada E se questionar É uma galera Que está no modo defesa O tempo inteiro, né? Então quando essa pessoa Quando você conhece Uma pessoa que é muito arrogante Ou que está sempre certa E tudo mais O que ela está fazendo? Ela está atolada No mindset fixo dela, né? Ela não quer aprender Ela quer se reafirmar Porque para ela Não é possível aprender Né? Internamente Ela acredita Que ela não vai aprender Então ela entra em negação E começa simplesmente A se exaltar Mais ou menos por aí Legal Vamos ver aqui Mais uma A Wesley Está perguntando Letícia Por que você acha Que a depressão É uma das principais Doenças do mundo? Como podemos melhorar isso? A depressão, né? Olha Como ela perguntou O que eu acho Eu vou dar meu parecer pessoal Tá? Tá Eu acho Que a depressão Está se tornando Uma doença muito séria E muito epidêmica Digamos assim Porque nós estamos Questionando O nosso modelo social Começou com Eu não quero Por exemplo A gente teve aí Ondas de Direitos no trabalho Depois a gente teve Ondas feministas De direitos das mulheres Agora a gente está Vivenciando uma onda Vegetariana Então as pessoas Que lutam aí Pelos direitos animais E a gente tem visto Ondas e ondas Que dizem respeito A nosso Não ter Então quando a gente Era mais novo Acho que o pessoal Que está na live Aqui da minha idade Quando a gente era mais novo Os nossos pais Nos ensinavam A ter coisas Eles viviam De um período social De muita escassez E quando a gente Tem muita escassez A gente está lutando Ali meio que Para sobreviver A gente não tem muito Tempo de pensar De pensar Quem sou eu Eu penso Meu Deus Vai ter dinheiro Para comer Então a gente Está num período ali Que essa escassez Social Ela reduziu Por um tempo Por conta que A gente aprendeu Agricultura A gente aprendeu A estocar coisas A gente foi tendo Um desenvolvimento Da ciência Certo? E aí Esse desenvolvimento Científico Ele fez com que A gente Passasse da era Da era da escassez Para a era Da tecnologia Lógico Não passou todo mundo Infelizmente Mas assim Teoricamente falando E aí O que acontece Na nossa geração Os nossos pais falavam Assim Não Você tem que trabalhar Você tem que ter Você tem que acontecer Você tem que ter sua casa Você tem que ter seu carro Porque ninguém te tira E tal E a nossa geração Ali A galera De uns 30 40 anos Teve um pouco Mais de oportunidade E teve um pouco Mais de facilidade Também Social E teve Foi lá Teve um carro Foi lá Às vezes com muito esforço Alugou Tem uma casa E aí percebe Que ter Não é ser E aí percebe Aí percebe Assim Nossa Você pode ver Que geralmente Na depressão As frases Que a gente mais escuta É assim Nossa Eu tenho isso Tenho aquilo Tenho aquilo outro E não fico feliz Então a depressão É uma doença Que vem Na minha opinião Nos ensinar Que ter É diferente de ser Que a gente precisa Começar a olhar Para quem somos Ou para como estamos Naquele momento Ou para o que queremos construir E não para o que queremos ter E aí isso É muito difícil Dentro de uma sociedade Que segue o capitalismo Porque aí A gente vai estar Constantemente ali Precisando ter Para ser E aí Vira um paradoxo Essa é a minha opinião Galera Eu tenho uma pergunta Se a autoestima baixa Em um aspecto Da tabelinha Afeta As suas outras Autoestimas Que você tem alta? Então Elas se interrelacionam Eu não sei Eu não sei Te dizer assim Peraí Deixa eu pensar Elas são interrelacionadas Por exemplo Você pode não se sentir Competente Porque você Tem muitas Desilusões amorosas Aí então Então a relação A autoestima De afetividade Vai estar ali Conversando Com a laboral Por exemplo Elas se interrelacionam Mas elas não são A mesma coisa Entende? Assim Elas são tópicos Bem distintos Mas elas podem se conversar Então às vezes Por exemplo Eu percebo Que todos os problemas Da minha vida Estão embasados Em Eu não me sentir Amado Até na psicologia A gente chama isso De crença central Sobre si mesmo Desamor Não me sinto amado Então essa pessoa Ela tem um problema Ali na autoestima afetiva Que vai afetar As outras autoestimas Então se conversam sim Obrigada Imagina continuar Ou você já quer entrar No bate-papo Gente Eu fico aqui até amanhã Se vocês não me pararem Eu sou dessas Adoro conversar Vocês sabem Vamos então Responder mais uma E aí você Começa Tá bom? Tem medo de dizer Algumas coisas Pelo que já passei Como me desprender Desse passado Que já não tem nada a ver Com o meu presente Como se fosse Uma ferida aberta Nossa Essa é interessante Ó Na psicologia A gente chama De distorção cognitiva O que acontece A gente tem uma crença social De que o nosso passado Ele vai reverberar Para sempre Tanto no nosso presente Quanto no nosso futuro E a gente acredita nisso E aí assim O passado Principalmente se ele é traumático Se ele não é agradável Ele realmente pode ali Justificar algumas coisas Que você faz hoje Mas quem traz o seu passado Para o seu presente É você E aí a gente vai falar Bastante da questão Da autorresponsabilidade Por que eu estou Pegando o meu passado E trazendo para o presente Se são situações Totalmente diferentes De tempo e espaço É óbvio Já estou falando aqui De um estresse leve Agora se você sente Que você teve traumas Que você revive Constantemente Que você ainda sonha Com isso Aí a gente pode Também estar falando De um transtorno De estresse pós-traumático A gente pode falar De uma pessoa Estou falando de uma pessoa Que passou por coisas Tão desoladoras E ela não consegue esquecer Que é quase compulsivo Lembrar disso o tempo inteiro Então se for esse Segundo o caso Aí um acompanhamento Psicológico mesmo Para a gente conseguir Desamarrar mais Mais efetivamente Porque aí é mais É mais embaixo O buraco É mais complexo Ok Pode dar então continuidade Se você quiser finalizar Certo Vamos lá então pessoal De autoestima é isso Que eu queria trazer para vocês Lembrando que a ideia principal é Peguem esses cinco pilares aqui E vejam onde vocês estão Na opinião de vocês E só de vocês Sem envolver crenças Experiências de outras pessoas Ou sociais Tá bom? Muito bem Aí eu vou passar um vídeo Agora para vocês Para a gente encerrar Certo? Vou dar uma encerrada boa aqui Vou dar o play aqui Eu vou dar uma encerrada boa aqui Eu vou dar uma encerrada boa aqui E aí eu vou dar uma encerrada boa aqui E aí eu vou dar uma encerrada boa aqui E aí eu vou dar uma encerrada boa aqui E aí eu vou dar uma encerrada boa aqui E aí eu vou dar uma encerrada boa aqui E aí eu vou dar uma encerrada boa aqui E aí eu vou dar uma encerrada boa aqui E aí eu vou dar uma encerrada boa aqui E gostaria de lembrar, porque a gente é ansioso, quando a gente é adolescente, a gente está sempre querendo colher os frutos muito rápido. E entre o plantar e colher, existe o regar e esperar. Então, a gente precisa se lembrar o quanto é importante a gente trabalhar em nós mesmos, nós trabalharmos em nós mesmos, nós dedicarmos o nosso tempo, nossa experiência. Então, hoje eu estou fazendo aqui uma palestra bem gostosa, maravilhosa, com conteúdos que eu li e estudei desde sempre, desde que eu entrei na faculdade. Então, parece muito fácil para a Letícia falar, por exemplo, mas eu estou agora a colher o que eu plantei e reguei quando eu tinha a idade de vocês. Então, a gente precisa se lembrar que para a gente ter frutos, o esperar também é importante. O regar e o esperar também é importante. Acho que mais importante que tudo, inclusive. Com essa mensagem que eu gostaria de encerrar, a palestra de hoje, fico muito feliz, gratificada de estar aqui com vocês. Estou deixando o WhatsApp da clínica para vocês e também estou deixando o Instagram da Síntese. Então, o pessoal aí que não conseguiu ter todas as dúvidas respondidas e tudo mais, se quiser, pode estar me contatando aí pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Hoje, não consigo responder mais o WhatsApp, que eu tenho algumas outras coisas agora mais tarde um pouquinho, umas quatro horas. Mas o Instagram está ali também, muitas coisas que a gente conversou, tem esses conteúdos lá, então também fiquem à vontade para seguir, perguntar, tá? Estamos aí para isso. Certo? Muito obrigada, Letícia. Obrigada. Quero agradecer a você por estar aqui com a música hoje, por compartilhar todo esse conhecimento, por aceitar o nosso convite, tá? Com certeza, eu acredito que agregou muito aos nossos jovens. Agradecer a presença de todos, o pessoal lá de Barueri, os professores que estão acompanhando com os alunos, a Tânia, os professores de Barueri, a Heloísa que está aqui conosco, né, Helo? Os professores também, o professor Renato, o professor Alex. Muito obrigada. Helo? Eu fico aqui, a gente poderia falar horas, é um assunto tão gostoso, né, Letícia? Nossa Senhora! E a senhora... Ficou mudo o seu microfone, Helo? Agora? Agora voltou. Agora voltou. Eu fico vendo, assim, enquanto você foi falando, né, o chat estava bombando, né, então, assim, os nossos jovens precisam falar, e é um assunto que o tempo todo eles estão preocupados, né, então, fala-se muito de autoestima, e eu achei interessante que eles queriam saber as fórmulas para resolver as questões, né, olha, e isso, o que eu faço? Então, assim, o que é bacana vocês entenderem é que é um processo de autoconhecimento, é um processo, né, não existe uma fórmula, não existe nada, é você se conhecendo as pequenas coisas, né, Letícia, se eu tiver... Não, é isso mesmo. Você poder ir reconhecendo, né, porque todas as vezes, quando a gente faz a mesma coisa, obtém a mesma resposta, e a resposta não é agradável para a gente, é que tem algo errado, né, então, a gente vai aprendendo justamente nisso, quando a gente descobre outras respostas para o mesmo questionamento nosso, né, então, assim, eu sei que vocês têm 300 perguntas cada um para fazer para a Letícia, né, mas eu achei, assim, muito bacana, porque, assim, tem um... Eu vi uma palestra essa semana, né, que a gente está falando de autorealização, e a autorealização, ela não é um processo único, né, assim, é um processo constante, né, e eu vi um termo essa semana que eu achei muito interessante sobre o pivotar, né, então, vocês ainda vão pivotar muito a carreira de vocês, né, vocês ainda vão seguir um lugar, depois não é isso, porque vocês têm essa chance. Quando a Letícia fala, assim, dos nossos pais, né, nossos pais nos criaram para ter, né, ah, vocês... Porque, assim, era uma coisa que eles viveram, e vocês são uma geração tão mais felizes, porque vocês podem ser, vocês podem fazer escolhas, mudar, olha, não é isso que eu quero hoje, eu posso mudar. A gente vive uma geração muito rígida, né, olha, você escolheu isso, você tem que... E vocês têm essa liberdade, né, entendam isso, né, nada é fixo, as coisas podem mudar, o que nos difere até, assim, até foi muito elucidativo esse vídeo aí, né, do animal, né, é que a gente tem possibilidades, né, a gente tem várias possibilidades de mudança, de acreditar, e isso é que é bacana. Então, eu acho que fica, né, ficou muito para mim isso, né, assim, o quanto que vocês ainda têm que se conhecerem e se descobrirem, mudar de ideia, mudar de caminho e ser feliz, né, porque acho que a essência é essa, o que a gente busca para o alto, a autorealização, a autoestima é quando a gente está bem com a gente, quando a gente consegue olhar o que fez, falar bacana, pode não ter sido melhor para o outro, mas você se sente realizado com aquilo, é o que vale, né, Então, assim, procurar fazer as coisas de acordo com as suas crenças verdadeiras, assim, de que é legal, não com a crença do outro, vou fazer para o outro, mas vou fazer para mim, né, acho que fica muito essa mensagem que você passou, né, e pode ter certeza, Letícia, que o seu WhatsApp vai bombar, o seu Instagram vai bombar, porque, assim, a gente vê que esses jovens, eles querem muito falar sobre isso, eles têm muitas questões, né, e vocês que estão aí, jovens, aproveitem, né, A gente tem uma parceira que está dando uma possibilidade, a gente sabe que a gente tem instrutores capazes em toda a nossa capacitação, no nosso programa, que estão aí para, se não der conta, mas orientar onde vocês vão, então, assim, aproveitem essa passagem pelo ProJove, né, e desfrutem dessas possibilidades que a gente está oferecendo. E você, Letícia, eu só posso agradecer, assim, vejo uma luz em você, você é muito, assim, o seu sorriso é muito marcante, né, então, assim, obrigada pela participação, e, assim, as portas estão abertas, viu, quando quiser, nós podemos falar novamente, tá bom? Um beijo, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, agradeço a experiência, adorei que as pessoas interagiram, né, é muito mais gostoso, assim, a hora passa rapidinho, né, e também, eu acho que, assim, aí, vejam vocês que organizam certinho, né, mas se vocês perceberem que reverberou muito, que muitas coisas não foram respondidas, a gente pode também fazer um segundo encontro, responder todo mundo, talvez numa roda de conversa mesmo, sabe? Olha, eu me convidando, né? Mas, assim, às vezes fica mais fácil, né, mais dinâmico, ou, então, sei lá, montar um grupo de alguma forma, assim, WhatsApp, sei lá, né, porque eu estou vendo, gente, aqui está 37 mensagens aqui no chat, e eu estou, tem muita coisa que eu não consegui, né, mas é gostoso, né, gratificante, assinar o que houve um vínculo, né, que foi bem estabelecido, que está tendo confiança também no meu trabalho, então, eu fico muito feliz, só posso agradecer. Quando a gente fala de carreira, eu sempre me sinto muito realizada, porque eu acho que eu estudei certinho o que eu precisava para ser feliz, então, eu acho que é isso também, a importância do autoconhecimento, né, entender também o quanto a gente muda ao longo da vida, né, então, às vezes, essa é a melhor carreira para mim hoje, amanhã eu não sei, é por isso que um mindset de crescimento, ele é tão importante, para a gente se sentir capacitado, para viver com o espaço, né, então, eu fico muito, muito feliz, muito gratificada, queria agradecer todo mundo que esteve com a gente, né, quase 80 pessoas, nossa senhora, chocada, obrigada, gente, agradeço de coração, e qualquer coisa também. A Elisângela, a Elisângela ergueu a mão, acho que ela quer falar alguma coisa ali. Deixa eu só falar uma coisinha antes, assim, você viu quase 80 aqui no Zoom, mas tem uma turma no YouTube, que está assistindo nas salas aqui, eu printei alguma coisa, depois a gente vai colocar aí, para você dar uma olhada. Demais, obrigada. Oi, Elisângela, você ergueu a mão. Sim, eu só não estou podendo abrir a câmera, mas eu quero aproveitar e parabenizar a Letícia pela palestra, pela desenvoltura, pelo clima tão gostoso que ela conseguiu criar nessa live, né, os jovens ficaram à vontade, como eu tinha falado para ela, seria a primeira live dessa turma, né, e a turma ficou à vontade para conversar, para trazer as questões. A dica que ela trouxe e que a Elô ressaltou, né, desse autoconhecimento, acho que, eu acredito que essa é a principal vertente que todos nós temos que buscar e começar buscando desde esse período da adolescência é super importante, porque aí você consegue construir a sua autoestima, entender a sua autorresponsabilidade, entender o seu caminho, fazer as suas escolhas, né, e quando a gente se conhece, a gente traz uma, faz escolhas mais assertivas para a vida, seja na profissão, seja com amigos, então eu tenho certeza que essa live de hoje vai contribuir muito nesse momento dos jovens. Muito obrigada, Letícia. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo e estou aqui. Se precisarem, só falar. O chat aqui está bombando do pessoal agradecendo, viu, Letícia? Eles gostaram muito, muito, tá? Ótima palestra, parabéns, gostei muito, agregou bastante, estão aqui. Nós temos aqui quase 30 mensagens deles agradecendo você pela palestra, tá bom? Nossa, eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo, muito obrigada. Obrigada, professor Alex, obrigada, professor Renato, pela presença, por estarem aqui conosco. O Pedro também está aqui, né, o Pedro Sartorato. Obrigada, Pedro, pela sua presença. Eu posso falar, Letícia, realmente você é demais. Obrigada, você tem um sorriso maravilhoso, consegue vender seu peixe direitinho, porque você conhece o tema, conhece o assunto. Realmente, parabéns. A palestra foi nota 10. O tema, se a gente ficasse aqui perguntando, a gente iria até amanhã, porque é um tema que sempre foi importante e agora nessa pandemia muito mais, né, porque as pessoas estão cada vez mais tristes em função do número de pessoas que morrem, das dificuldades, dificuldades na economia, né, então, muitas pessoas acabam ficando deprimidas, tristes, e, na verdade, muitas coisas não dependem do nosso controle, dependem do controle de mais gente. Às vezes, nós não temos controle de toda a situação, então, não adianta a gente ficar preocupado e a gente deixar cair a nossa autoestima justamente porque outras pessoas não fizeram, não estão fazendo uma parte delas, né, eu acho que a gente tem que ficar chateado só quando a gente faz alguma coisa que a gente prometeu fazer, não conseguiu, não conseguiu fazer bem feito, ou poderia fazer melhor, então, acho que a gente sempre tem a oportunidade de melhorar. Mas, autopunir pelos outros não vale a pena, não vale a pena, o controle não está em nossas mãos, estar na mão de gente que a gente não sabe nem por que estão lá, por que fazem aquilo, e a gente não consegue entender. As pessoas, às vezes, tem uma... eu acho que o que está faltando no Brasil, principalmente, é liderança, né, nós não temos líderes, a capacidade de liderar uma nação não é fácil, mas o que a gente coloca lá não é o que precisava pôr, né, porque a gente põe as pessoas erradas e acaba depois pagando a consequência, né, então, eu acho que tem muito disso aí. a gente não vê falar aqui num país que precisa de tanta educação, né, que é o que transforma o mundo, é educação, não tem outra coisa, é educação, 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 porque vai abrir um caminho de escolha, né, a pessoa, à medida que ela se autodesenvolve, autoconhecimento e estuda e tem uma educação boa, ela, com certeza, ela faz as suas escolhas melhores, né, ela consegue fazer melhores escolhas, agora, se a gente, nem isso a gente faz, a gente não quer dar o mínimo, que é a educação, a gente prefere dar a Bolsa Família, prefere dar assistência e não tira aquilo que a gente imaginava tirar há 20 anos atrás, que é tirar o povo da pobreza, e pobreza não é dinheiro só, é também a parte da ignorância, né, porque se a pessoa não tem estudo, ela não tem como escolher, né, vai escolher o quê, né, ela não tem o conhecimento, né, então fica difícil, eu acho que a gente tem que acreditar em nós, né, que nós somos capazes e fazer a nossa transformação, né, e cada hora tem a sua, a sua forma de ver as coisas, então, eu acho que 2022 está chegando, a gente tem que refletir aí o que que nós vamos fazer. Pelo amor, gente, reflitam, pelo amor de Deus. Escolher alternativas melhores, porque nós temos não, não está valendo a pena, então, eu acho que a gente tem que procurar melhorar a situação do país, porque realmente depende muito de nós, nós brasileiros temos que fazer escolhas melhores, né, infelizmente que a gente não escolhe. Falta de opção também. Oi? Eu falei que é falta de opção também, né? É, também, concordo, Moisés, você está certo, também falta opção. Na verdade, então, às vezes, a gente tem uma opção melhor, mas a gente não conhece e acaba não votando naquela pessoa, acaba não escolhendo, né, e acaba votando naqueles que a gente já sabe quem são, que são sempre os mesmos, né, a gente não muda, a gente tem, às vezes, o novo, que não acaba, e o novo, às vezes, não quer entrar, porque tem medo também, né, de entrar, por isso que falta liderança, eu acho, porque, às vezes, líderes bons, eles preferem não entrar, porque eles sabem que lá vai ser difícil, né, às vezes, o cara é honesto e cheio de boas vontades, mas ele não entra, porque, se ele entrar lá, ele acaba sendo ou corrompido ou vão tirar e vilar a força, infelizmente. E aí, né, Pedro, assim, complementando a fala, né, aí que eu acho que eu quis muito trazer isso na palestra, assim, né, que é a questão do senso crítico, né, então, acho que a gente precisa desenvolver senso crítico, né, não fazer só o que as pessoas falam para a gente fazer, opa, mas deixa eu ver, hoje a gente tem internet, a gente tem tanta informação, né, tem a questão do senso crítico, tem a questão de que, nesse momento atual no Brasil, eu acho que a gente tem uma depressão em massa, porque, a não ser que você esteja muito alienado de tudo que está acontecendo, você está triste, né, você está ali. igual você comentou lá no início, né, do feminicídio, né, é absurdamente, isso é uma, eu diria assim, você não deveria, ninguém deveria aceitar isso, né, porque é uma coisa muito triste você falar que 180 pessoas são estupradas toda hora, né, que sem registro, né, que a maioria não consegue registrar, né, e que pessoas são espancadas, são mortas, eu acho que falta também a punidade, aqui não tem punidade, né, quando você vê uma pessoa que estava embriagada dirigindo, bateu o carro, atropelou três pessoas, matou três pessoas, aí qual é a pena dela? Dois meses sem a licença de ir para dirigir e 33 mil reais de pagamento de uma fiança. Isso não é pagamento para uma três vidas, né, você tirou três vidas. Mas aí também está a nossa responsabilidade social, né, e é por isso que espaços como esses que vocês estão me oferecendo hoje são muito importantes, porque, às vezes, é o espaço, assim, que vai acontecer, né, é o lugar que as pessoas vão conseguir ter informação de qualidade, né, e tudo mais, então, assim, a nossa responsabilidade social também, eu acho que a gente negligenciou por muito tempo a nossa responsabilidade social, sabe, né, na busca do ter, né, então, a gente não tinha tempo para ser, e aí eu acho que hoje a gente está começando a perceber. Eu sempre, quando faço essas palestras, assim, né, vira e mexe, eu disponho minha agenda para isso. Eu fico pensando, assim, o quanto seria legal se todos os jovens que estão aqui nos assistindo, né, um dia, dentro de suas profissões, fizessem a mesma coisa, né, dentro dos seus privilégios, né, pudessem também oferecer apoio social, pudessem também falar de assuntos importantes, pudessem dispor do seu conhecimento, né, porque muitas vezes a gente está também dentro de uma caixinha, assim, e aí a gente, a gente não expõe isso, a gente não fala disso, a gente não argumenta, a gente não conversa, a gente não cria um espaço assim, né, e aí a gente fica refém de reproduzir, né, de não ter senso crítico. É, infelizmente, mas então, mas eu acho que, assim, dentro do contexto, eu acho que o melhor que nós temos a fazer é viver a nossa vida, né, é viver e fazer o nosso melhor, ser felizes, porque, na verdade, assim, depende de nós, né, a felicidade está em cada um, né, eu acho que nós temos que procurar ser feliz, né, é buscar o autoconhecimento, buscar conhecer realmente o que você vai fazer, porque realmente eu acho que o importante é fazer como você fez aí, né, você ama a sua profissão e você faz com certeza com muito mais eficiência, né, quando você gosta do que quando você faz só por uma obrigação, né, você faz só por obrigação, você só não tem muito, você não sente muito aquela paixão, aquele amor por aquilo que você faz, né, então, eu acho que é fundamental você gostar do que você faz, não importa o que você vai escolher fazer, né, se você quer ser um advogado, um engenheiro, quer ser um, um vendedor de coco na praia, mais fácil ou melhor, né, cada um não é importante dentro daquilo que faz, eu acho que todas as profissões são importantes, todas, sem exceção, né, então, quando você vê aquele gari lá cantando e pulando com a vassoura, ele está fazendo porque ele gosta, e é importante ter aquela profissão, e às vezes a pessoa estudou aquilo, mas ela gosta tanto daquilo que ela quer fazer aquilo, então, eu acho que eu escolher o que ela vai fazer é uma escolha dela, né, por isso que ela tem que ter todas as informações, o estudo, a capacitação, para poder escolher o que ela quer, o caminho é ela que vai montar, né, que vai traçar, e é o que você colocou lá no final, né, que plantar é colher, né, você planta e colhe, né, e importante que você falou também que é regar, né, regar, senão não cresce, né, ela pode até cuidar, então, acho que, ó, 10 para você, palestra maravilhosa, eu gostei muito, obrigada, o tema é da hora, e cada um tem que buscar o melhor, e ser feliz sempre, porque a vida é curta demais, né, ela é passageira, hoje eu estava vendo um vídeo que ela, o tempo voa, né, então, você tem que viver o presente, né, o passado é servir para você criar o alicerce e o seu conhecimento para o futuro, mas o presente tem que ser vivido, não tem outra forma, né, obrigada, gente, obrigada aí, Adriana, obrigada, Elisa, obrigada, muito obrigada, muito obrigada, então, acho que, chegou ao fim, quem sabe, nós marcamos outra, Letícia, foi muito boa mesmo, obrigada, 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 galera, pela presença de vocês, conjunta que a gente fez, com todas as unidades, né, então, assim, quero agradecer a Tânia, o Samuel, a Nath, que ficaram lá em Osasco, organizaram as salas para as pessoas assistirem, agradecer a Valéria, a Leila e o Hélder aqui de Barueri, que, assim, juntaram os jovens, fizeram todo um esquema aqui de, para que os jovens pudessem assistir na nossa sala durante as aulas, eu sei que aí tem jovem também, que acho que não sei se é o Renato, que o Alex está com sala, então, assim, então, quero agradecer toda a equipe que se mobilizou para que isso acontecesse numa, numa, no esforço conjunto da equipe, né, assim, capacitação é uma equipe e a gente se fortalece quando a gente se junta, né, então, assim, obrigada a cada um que participou, obrigada, Letícia, de coração, obrigada, Adriane, Alex, Renato, Eli, pela força que vocês deram aí, tá, e até a próxima, que será em breve. Tchau, professora, obrigada. Tchau, professora, tchau, obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada, professora. Tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau,